Olá! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, e aí? Qual a novidade? O que tá rolando de bom aí na vida de vocês? Bom, eu tô bem, graças a Deus. Como eu falei pra vocês, eu ia ficar sumida por causa do trabalho novo que eu consegui. É muita coisa pra estudar, é muito conteúdo, é muita responsabilidade e eu tenho que estar focada realmente 100% no que eu tô fazendo lá. E com isso, eu acabo chegando em casa bem cansada, tipo, eu tô um caco, dá pra ver, ó, dá pra ver. Tô um caco, garota, tô um caco. Por quê? Porque eu tô, tipo, eu fico cabeçuda, assim, sabe? Eu fico uma coisa louca, porque eu me cobro muito, eu não sei você, mas eu me cobro muito. Quando eu pego alguma coisa pra fazer, tem que ser perfeita, eu sou perfeccionista, sou chata. Então, pra mim, esse cenário de você ser nova num trabalho não é bom. Eu não me sinto bem, não me sinto confortável, porque eu quero chegar naquela... Eu quero chegar naquele estágio onde eu sei, eu consigo ajudar pessoas, eu consigo fazer meu trabalho sem incomodar ninguém. Essa sou eu. Então, eu fico com a minha cabeça desse tamanho, assim, ó, de preocupação, de fazer alguma coisa errada, atrapalhar o trabalho de alguém, ter que fazer alguém pra parar o que eles estão fazendo pra poder me ajudar, ou parar o que eles estão fazendo pra poder consertar o erro que eu cometi, mas enfim. Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Eu ainda estou atrasada, fez três meses agora no final de novembro, e aí o que acontece? Meu marido tá me ligando agora, tô falando com vocês, ele tá me ligando. Parece que a pessoa sente na alma que eu tô gravando, aí vai, liga. Mas enfim, vamos lá. Aí, final de novembro, fez três meses que eu não fico menstruada, e no final desse mês, ó, óbvio, faz quatro meses. Até agora, nada, eu sinto nada, tô com nada, nada de menstruação. Mas enfim. Não foi isso que eu, eu vim aqui pra falar isso com vocês, mas eu também vim aqui pra fazer uma reclamação, que eu, não reclamação, mas tipo assim, dar um desabafo, que a gente aqui, é, todo mundo é amigo, né? As meninas, nós somos todas amigas, então eu quero falar pra vocês o que eu não gostei, e eu não sei se vocês que tem canal passam por isso, se alguma das meninas que tem canal, é, eu não tenho meu canal há muito tempo, tenho um ano e pouco só, mas hoje, eu já tenho percebido algumas pessoas, alguns expãs do meu, do meu canal. Como eu não tenho muito tempo pra vir aqui, dá muito trabalho pra mim poder gravar, porque eu tenho que separar um tempo, eu tenho que ver a cara que eu tô, às vezes eu gravo no carro quando eu tô indo trabalhar, às vezes quando eu tô vindo pra casa, então tipo assim, pra mim ter, gravar um vídeo é um trabalho enorme pra mim, e eu acho uma falta de respeito enorme, a pessoa não assistir o vídeo, não saber quem eu sou, não saber nem o conteúdo do meu canal, e vim simplesmente pedir inscritos, eu não gostei. Eu acho isso a falta de respeito, eu visito todos os canais das meninas que assistem meus vídeos, tem outras pessoas que não assistem meus vídeos, mas que eu gosto do conteúdo, eu vou lá e assisto, mas toda vez que eu vou parar pra assistir um vídeo de alguém, eu assisto o vídeo, se eu quiser comentar, eu comento. Mas, se eu quiser falar, olha gente, nananã, nananã, olha, queria que vocês me visitassem, pelo menos eu sei o que eu tô falando, pelo menos eu sei o que a pessoa falou, eu vou fazer um comentário sobre o vídeo e tal, e no final, quem sabe, eu pergunte se ela não quer me convidar, se ela não quer me visitar, assim que é mais legal. Pelo menos eu tô reconhecendo o trabalho da pessoa, entendeu? A pessoa parou de fazer uma coisa importante pra poder vir gravar, ela teve que se arrumar pra poder aparecer na câmera. Muitas pessoas que, não como eu, tem um plano de canal, tem um plano de vídeo, eu não tenho, vocês sabem que aqui é tudo fundo de quintal mesmo, eu falo que quero, falo na hora, sem gravar nada, sem ter nada, mas tem muita gente que tem todo um cronograma que segue, e não é legal, é uma falta de respeito com o dono do canal, né? Com a pessoa que tá gravando. Então eu quero pedir aí pra galera que é spam, sabe? Poxa, pelo menos vocês parem um pouquinho, assistem o canal, o vídeo da pessoa, sabe? Sei lá, vocês querem fazer um comentário? Pelo menos façam um comentário com alguma coisa do vídeo, mostrem que vocês pelo menos assistirem, assistirem, nossa, um português maravilhoso. Mostrem que pelo menos vocês assistiram o vídeo. Dá pra ver minha cama bagunçada aqui, ó. Enfim, esquece. Entendeu? Não é legal. Mas enfim, voltando ao assunto, eu, como eu falei pra vocês, né? Por causa desse negócio de trabalho, eu não posso tirar dias de folga, portanto, eu não posso ir ao médico agora. Então eu tenho que esperar no mínimo três meses. Eu comecei em novembro, é, comecei em novembro, é esse mesmo. Então já fez um mês que eu tô trabalhando nesse novo trabalho, né? Então eu tenho que esperar no mínimo até o final de fevereiro pra poder marcar uma consulta, porque eu não posso tirar dias de folga, eu não posso chegar atrasada. Até posso, sabe? Mas como minha mãe tá vindo, eu não sei se eu faria pra vocês isso, hein? Minha mãe tá vindo daqui a duas semanas. Tô muito, muito, muito animada. Como minha mãe tá vindo daqui a duas semanas, ela chega aqui no dia 5 de janeiro, os dias que eu poderia tirar, que eu nem poderia, mas enfim, eu, os dias que eu pude tirar, eu tirei com ela. Então eu tirei três dias que, pra mim, poder ficar com ela, buscar ela no aeroporto, e pelo menos levar ela no aeroporto. Os outros dias eu vou estar trabalhando. Então, enfim, ela entende. Ela vai vir, ela, uma tia e uma prima. Então, eu tô muito animada, muito animada, muito animada mesmo pra chegada delas. Mas e o que eu ia falar? Ah, é. Então, eu não tenho dias pra ir ao médico. Por isso que eu ainda tô parada. Por isso que minha menstruação tá tratada todo esse tempo. Eu já fiz ultra, já fiz exame de sangue pra ver se ela tá tudo bem. Deu tudo certo. Ovário limpo, útero limpo, exame de sangue hormonal perfeito. Minha menstruação simplesmente deu a louca. Entendeu? E não quer vir mais. Desistiu de mim. E pulou do navio, né? E me deixou lá, sozinha. Então, é por isso que eu ainda não fui ver isso, não fui investigar isso. Mas eu vou, eu prometo a vocês que eu vou vir, sim. Assim que eu fui ao médico, assim que eu for ao médico, que eu começar lá, que eu começar o tratamento de novo, eu volto aqui, eu gravo pra vocês. Eu vou tentar gravar minha mãe chegando uns dias com a minha mãe aqui e tal. Pra vocês verem minha mãezinha. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Muito, muito grande. Eu tô com muita saudade. Deixem aí nos comentários se alguma coisa diferente aconteceu nos treinamentos de vocês. se alguma de vocês conseguiram aí os positivos, as gravidinhas também. Me deixem notícias. Vamos bater papo. Meu marido não tá em casa agora, então a gente pode bater um papo de amiga. Um beijo pras meninas lá do grupo do WhatsApp, né? Do Tentando Fora Grupo. Eu amo vocês. Vocês são minhas amigas, né? Vocês sabem, né? Nem preciso falar que a lagriminha vai querer sair aqui, entendeu? Enfim. Então é isso. Um beijo. Um beijo para os novos inscritos. Eu sei que eu tenho cento e oitenta e poucos inscritos. Nem tô acreditando. Parece que tô me sentindo até... Sei lá. Entendeu? É muito especial. Um beijo para os novos inscritos. Um beijo pra galera que já tá aí há um tempão me aguentando. Um beijo também. Olha, dou um like pra vocês. Vocês merecem. Porque aguentar essa pessoa aqui não é fácil. Então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!